Olhar profundo e sorriso discreto, um semblante que mostra alguém que deve ter muita história para contar. Foi nas ruas que o Luciano encontrou a inspiração para fazer a obra O Mendigo. Foi realmente a ideia de retratar algumas pessoas que andavam na rua, que são moradores de rua e que são conhecidas na cidade. Ele é uma pessoa muito enigmática, poucas vezes eu ouvi ele falar, poucas vezes eu ouvi ele pedir, diferente de outros pedintes. Ele tem um olhar muito profundo, muito triste e eu acho que eu consegui passar um pouquinho disso. Foi com essas pinceladas que ele ganhou a medalha de bronze, sua terceira em edições do Salão de Artes Plásticas. Eu orgulho porque a gente sabe que os jurados são jurados profissionais, são muito rigorosos, vêm de fora e são completamente imparciais. Essa é uma pequena parcela de todas as obras que foram inscritas. Eram mais de 300 e apenas 40 ficarão disponíveis à visitação do público. Esse desafio de escolhê-las foi cumprido por um grupo de jurados especializados, que sempre estiveram de olho em todos os detalhes. A gente sempre chama um júri externo, que é um júri extremamente técnico, não tem interferência nenhuma da prefeitura, de nenhum membro da Secretaria de Cultura. As juradas, os júris têm total autonomia de escolha e de decisão. Depois, só que eles explicam um pouquinho como que se dá esse processo de seleção. Essa é a 32ª edição do evento, que estará de portas abertas ao público até o fim de julho. Possibilidade de imersão no mundo novo. O salão vai estar aberto durante a semana toda, das nove às quatro e meia da tarde, inclusive aos finais de semana, de sábado e domingo, até uma da tarde o salão está aberto também, para que a população possa ter contato com essas obras que foram premiadas. Para que a gente possa refletir sobre o que é arte. O salão vai estar aberto também, para que a gente possa refletir sobre o que é arte. O salão vai estar aberto também, para que a gente possa refletir sobre o que é arte.